A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Querido amigo que nos ouve, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nós vamos começar lendo um pensamento de um famoso escritor, filósofo e poeta norte-americano, Emerson, que viveu no século XIX. Em se referindo às rosas, um dia ele escreveu, Aquelas rosas debaixo da minha janela não fazem referência a rosas anteriores nem a melhores rosas. São o que são. Existem com Deus. Hoje não há tempo para elas. Há simplesmente a rosa, que é perfeita em cada momento da sua existência. Mas o homem adia ou recorda, não vive no presente. Mas com os olhos revertidos no tempo, lamenta o passado, Ou sem dar atenção às riquezas que o cercam, Fica na ponta dos pés para prever o futuro. Não pode ser feliz e forte, enquanto não viver também com a natureza no presente, acima do tempo. É de grande beleza literária esse pensamento de Ralph Waldo Emerson, Esse grande escritor norte-americano. Com a sua sensibilidade, ele propõe aqui uma reflexão bastante atual E que dialoga facilmente com inúmeros estudos no campo da psicologia E também com reflexões espirituais. Ele compara a natureza de uma rosa com o padrão habitual de comportamento e de funcionamento do ser humano. O que faz o homem? Bem diferente de uma flor que ali está, e simplesmente ali está, e isso é suficiente. O homem, com seus grandes recursos, com as suas altas habilidades cognitivas, psicológicas, mentais, Adia ou recorda, quer dizer, não vive no presente. Não se percebe onde está situado. Não se vê onde ele está colocado, ou onde ele se coloca. Além disso, com os olhos revertidos no tempo, que faz o homem? Que fazemos nós? Olhamos para o passado, lamentando-o, e sem prestarmos atenção às riquezas que estão diante dos nossos olhos, Considerando a experiência dos sentidos, não prestamos atenção às riquezas, E ficamos na ponta dos pés para, de alguma forma, antecipar os cenários do futuro, que talvez nunca ocorram. Sobre essas questões, querido amigo ouvinte, Temos falado em muitos programas do Café Literário, e particularmente, nos últimos programas, Temos prestado alguma atenção ao tema da ruminação, Que é esse padrão mental, muito comum, de ficarmos presos, Girando em torno dos nossos pensamentos, Recordando, antecipando, tentando recuperar o passado, Tentando prever o futuro, tentando compreender tudo o que aconteceu, E como tudo aconteceu, e por que tudo isso aconteceu, A nossa mente, muitas vezes, funciona dessa forma, Num circuito fechado, de ruminação dos pensamentos, E dos pensamentos sobre as nossas emoções, Em outras palavras, o que pensamos, e o que pensamos sobre os nossos sentimentos, E com base nos estudos conduzidos pelo doutor Robert Leary, Um psicólogo bastante conhecido nos Estados Unidos, Especialmente através do livro, Vença a Depressão, que já apresentamos aqui várias vezes, Nós temos apresentado algumas reflexões, Como também algumas estratégias que podemos utilizar, Para sairmos desse estado mental, Para vencermos o processo ruminativo, E por que dar atenção a esse tema, amigo ouvinte? Inúmeros estudos no campo da psicologia têm evidenciado, Que a ruminação, ela traz muito desconforto, E pode estar associada a depressão, Transtornos na área da ansiedade, E outras tantas situações desconfortáveis, Do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim, Porque na ruminação, nós ficamos presos, digamos assim, Enganchados numa emoção, ou num pensamento, E fazemos muitas perguntas, nesse diálogo mental, O que há de errado comigo? Como eu fui capaz de fazer isso? Como eu não percebi isso? Mas será que as coisas vão mudar? Será que eu vou ter condições de, E aí criamos aqueles cenários diversos, E ficamos focando de maneira repetida, Numa experiência normalmente negativa? A ruminação no fundo, se olharmos bem, Ela acaba sendo uma estratégia de enfrentamento, Desses pensamentos e dessas emoções, Mas um enfrentamento problemático, Não é prático, não é funcional, Porque habitualmente as perguntas que fazemos no campo da nossa mente, Normalmente não tem resposta, E quanto mais nós aprofundamos esses pensamentos, Mais aumentamos o nosso desconforto emocional, Já está demonstrado, por exemplo, Que uma pessoa deprimida, Ou num quadro de ansiedade, Quando ela rumina, É como se esse processo a preparasse para o pior, E de alguma forma, A ruminação ajudaria a pessoa, A encontrar uma solução para os seus problemas, É uma ilusão isso, Na verdade, Poderíamos dizer que se trata de uma armadilha da nossa mente, Os animais não fazem isso, O ser humano, Por conta das suas altas habilidades, Cognitivas, As questões intelectuais, Recursos da mente, Ele consegue fazer isso, Ele acredita, Que se ele, Ficar ali, Com a cabeça martelando, Essa expressão, É bem interessante, Em algum momento, Ele vai entender tudo, Ele vai chegar a uma conclusão satisfatória, Ele vai encontrar um caminho, Ele vai resolver aquele impasse, Aquela dúvida, Aquele erro do passado, Aquela sua atitude, Que não deu certo, Ele vai entender finalmente, No fundo, Não é isso que os estudos têm mostrado, Os especialistas têm nos ensinado, E são aqueles que têm estudado o processo ruminativo, No contexto da psicologia clínica, Sobretudo, Tem nos ensinado, Que na verdade, Esse processo ruminativo, De ficar pensando, 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 Porque acredita, Que em algum momento, Vai solucionar tudo, Na mente dele, Tudo vai fazer sentido, No fundo, Quando agimos assim, Estamos numa, Fuga, Das experiências, O que os especialistas, Têm chamado, De uma esquiva, Experiencial, Ou seja, Eu fico com aquela sensação de controle, Na mente, E me distancio, Das experiências, De estar ali, Com os pés no chão, Lidando de forma direta, Imediata, Com o problema, Com a situação, Com a emoção, Com tudo aquilo que se configurou, No contexto da minha vida, Isso é uma certa, Rigidez da nossa parte, Uma certa inflexibilidade, Por isso que, Esses mesmos estudiosos, Têm sugerido, Algumas estratégias, Técnicas simples, Que estão disponíveis, A todos, Para, Aprendermos a lidar, De um outro modo, Com os nossos pensamentos, É claro, Amigo ouvinte, Que em algum momento, Nós vamos parar, Para pensar, Nas situações, Refletir, Olhar para, Aqueles pensamentos, Que surgem, Na nossa mente, Até um certo ponto, Isso é prático, É funcional, Dá certo, Mas normalmente, Não é isso que acontece, Nós nos prendemos, Nos agarramos, Aquela avalanche, De pensamentos, E de perguntas, E de questionamentos, É uma inquietação mental, Muito grande, Que nos toma, E ficamos ali, Girando em torno daquilo, E não encontramos, Uma resposta, Quando se trata, De um processo reflexivo, De avaliação, Das atitudes, Das nossas respostas, Emocionais, E aí chegamos, A uma boa resposta, Eu fiz isso, Não deu certo, Eu acho, Que eu fui impulsivo, Não, Na verdade, Eu tenho certeza, Que eu fui impulsivo, Bom, E agora, Eu vou corrigir, Eu vou me programar, Para prestar, Mais atenção, Para ter mais paciência, Para ter mais um, Um relativo controle, Das minhas, Respostas, Emocionais, E, E vamos seguir, Isso não é ruminação, Isso é um processo reflexivo, Maduro, Importante, E quando uma pessoa, Por exemplo, Está trilhando, Um caminho espiritual, E investe, No autoconhecimento, Esse mergulho interior, Um mergulho, Filosoficamente falando, Nas dimensões, Mais profundas, Do eu, Da consciência, Em algum momento, Vamos ter que lidar, Com os pensamentos, E com as emoções, Não é essa a questão, A questão, É quando, Ficamos, Emperrados nisso, Paralisados, Presos nisso, É uma fusão, Com os pensamentos, E com as emoções, E nunca encontramos, Uma saída, Uma resposta adequada, E nunca nos damos, A chance, Do recomeço, E da retomada, Das experiências, Há uma diferença, E é bom, A gente, Observar isso, Já vimos, Algumas estratégias, Sugeridas, Pelo nosso autor, Como por exemplo, A tolerância, A incerteza, Aceitar, A própria, Ambivalência, A própria, Aceitação, Quer dizer, Lidar, Com os fatos, Da vida, E aceitar, No sentido técnico da palavra, Não no sentido de passividade, Isso já foi explicado no programa anterior, Podemos indicar o canal com todos os vídeos, Para quem tiver interesse, Hoje nós vamos abordar especificamente, Um item que ele destaca, E que é bem interessante, Ele faz uma pergunta, Por que o passado deve fazer sentido? É uma pergunta desafiadora, E foi por isso que nós começamos o programa, Lendo aquele pensamento, Aquela reflexão, Do grande escritor norte-americano, Emerson, Quando ele fala das rosas, Olhamos para o passado, E na ponta dos pés, Tentamos prever o amanhã, Com os olhos revertidos no tempo, Olhamos para o passado, É a pergunta que o autor aqui faz, O passado deve fazer sentido? Por que isso? Normalmente quando estamos presos, A uma situação pretérita, E entramos na ruminação, Ficamos ali com a mente martelando, Pensando, pensando, Perdemos o sono, Entramos em ansiedade, Disparamos inúmeros processos emocionais, Como a raiva, A mágoa, O ressentimento, Criamos aquele diálogo mental, Quando a situação é mais difícil, Quando nos sentimos desrespeitados, Aí nos imaginamos, Dialogando com aquela pessoa, E resolvendo tudo, Dizendo aquilo que gostaríamos de ter dito, E não dissemos, Enfim, Criamos um cenário completo na nossa mente, Normalmente uma pergunta que surge, E que ele analisa aqui, É essa, Isso não faz sentido, Existem algumas coisas, Que eu não consigo entender, Por que que eu passei por isso? Por que que eu tive que passar por isso? Qual é o sentido disso tudo? É essa ideia que nós desenvolvemos, Com base nessas altas habilidades, Adquiridas no processo evolutivo das espécies, Que é típico do ser humano, Que é dar sentido a tudo, É claro que, Do ponto de vista filosófico, Por exemplo, Buscar um sentido para a vida, É diferente, Estamos falando aqui de um sentido, De coisas que já ocorreram, É na verdade, Nesse caso, Uma exigência da nossa mente, Eu tenho que entender, Por que que isso aconteceu? Porque não era para eu passar por isso, Ou era, Mas se eu passei, Foi por quê? Onde eu errei? Qual é a lógica disso? Isso não tem o menor sentido, Era para acontecer, Isso, 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 E não o que aconteceu, Tem algum desvio, Tem algum erro nisso tudo, É tão ilógico, É tão inconcebível, Que não poderia ter acontecido, Mas aconteceu, Eu tenho que entender, Olha minha mente trabalhando, Ruminando, O passado, Isso necessariamente traz inquietação, Desconforto, Em alguns casos, Revolta, Rebeldia, Isso é um processo técnico, Que a gente precisa entender, Não adianta tratar isso de forma moralista, Ah, Você precisa ser humilde, E aceitar a vida, E aceitar tudo o que acontece, Isso é um discurso, Que pode funcionar para algumas pessoas, Mas no fundo, Não é tão transformador, Porque as emoções, Precisam ser tratadas, Precisam ser tratadas, De uma forma, Natural, E não moralista, Quando nós, Moralizamos, A reflexão, Sobre as emoções, Sobre as atividades, Da mente, Isso gera culpa, Autorrecriminação, E não, E não dá certo, É preciso entender, É preciso entender, Que a mente, Tem o seu padrão, De funcionamento, A mente do ser humano, Que quando ruminamos, Nesses casos, As situações do passado, Com frequência, Nós estamos, De alguma forma, Tentando compreender, O que aconteceu, Conosco, Isso é legítimo, Eu não sei, Se é tão estratégico, Mas é legítimo, Amigo ouvinte, Faz parte, Da nossa, Condição humana, Eu passei, Por uma situação, Que foi desagradável, Que foi ruim, Desde uma situação, Muito simples, Do dia a dia, Até uma situação, Mais grave, Mais complexa, Mais impactante, Que marcou, A minha vida, Então, É absolutamente, Vamos repetir, Legítimo, Que o ser humano, Faça isso, Os discursos, De autoajuda, Podem não ajudar, Coisas do tipo, Seja feliz, Liberte-se do passado, Olhe para frente, Isso é tudo, Muito interessante, Mas nós, Precisamos mergulhar, Nesses processos, Da mente, Que não são, Tão simples, Tem uma complexidade, Então, Não cabe, Nem complicar, E nem simplificar, Banalizar, É olhar a complexidade, E entender, Que nós temos, Que desenvolver, Outras habilidades, E outras estratégias, Para lidar com isso, Sem entrarmos, Em culpa, E sem nos julgarmos, Moralmente, Isso faz parte, Às vezes, O religioso, Faz isso, Mas como eu sou, Atrasado, É falta de fé, No fundo, Eu não abri, Meu coração, Para a vida, Porque, Eu ainda não coloquei, Deus, No centro, Da minha vida, Isso pode ser, Interessante, No contexto religioso, Mas será que é, Prático, No dia a dia, Nós conseguimos, Fazer isso, A proposta, De uma religião, De um caminho espiritual, Antes de qualquer coisa, É de nos tornar, Humanos, Eu gosto, Sempre, De lembrar, Do saudoso, Professor José Herculano Pires, Autor espírita, Quando, Em uma de suas obras, Ele afirma, Que só, Nos aproximaremos, Da angelitude, Que é o plano superior, Da espiritualidade, Depois de nos havermos, Tornado, Homens, Esse é o desafio, Então, Quando nos, Encontramos, Com a nossa própria, Humanidade, Vamos ter que lidar, Com tudo isso, E o ponto de hoje, Repetindo, É essa pergunta, O passado, Deve sempre, Fazer sentido, Mas por que, Seria tão ruim, Se algumas coisas, Que aconteceram, Com você, Na verdade, Não fizessem sentido, Será que isso, Me impediria, De ter amigos, De ter uma vida, Produtiva, De investir, No outro relacionamento, Por exemplo, De tentar, Um outro caminho, O quanto, O fato, De algo, No passado, Não ter feito, Sentido, O quanto, Isso, Tem relevância, Para a sua vida, É uma pergunta, Que incomoda, Porque nós, Estamos habituados, A encontrar, Uma resposta, Para tudo, Tudo tem um sentido, E quando a pessoa, Está percorrendo, Um caminho espiritual, E o espiritismo, Com Allan Kardec, É um exemplo, Disto, Quando aprendemos, A máxima, Por exemplo, Que nada é por acaso, A nossa mente, Busca sempre, Uma explicação, Bom, Se a causa, Não está nesta vida, Então está em outra, Ok? Se essa resposta, Traz conforto, Na mente, Então está tudo ok, Mas nem sempre, Isso acontece, Porque o indivíduo, Olha para o passado, Dessa vida, Estamos falando, Dessa vida, Avalia que aquela situação, Foi ruim, Ele não entendeu, Absolutamente nada, Aí começa, A ruminação, E aí os pensamentos, Começam, A bailar, No campo mental, As perguntas, As indagações, As dúvidas, Todos os questionamentos, Possíveis, E o resultado disso, Não é o conforto, Não é o consolo, Não é o acolhimento, É a inquietação, Porque nós, Cobramos da vida, É compreensível isto, Uma explicação para tudo, Tudo tem que ter um sentido, Mas por que isso? Por que tem que ter um sentido? Ah, Porque aí a vida seria injusta, Bom, Aí você sai do terreno, Dos acontecimentos, Da vida, Que normalmente escapam, Do nosso controle, E mergulhamos, Na dimensão, Metafísica, Deus existe, Então tudo que ocorre, Tem uma explicação, Isso é uma verdade, Do ponto de vista teológico, Vamos dizer assim, Mas a nossa mente, Não consegue alcançar tudo, E como não conseguimos, Alcançar tudo, Ruminamos, Quando a dimensão da fé, Da crença pessoal, Traz a resposta, As nossas indagações, Por exemplo, Por que eu passei por isso, Quando era criança, Vamos dar aqui um exemplo, Foi um trauma infantil, Bom, Eu não sei explicar, Não foi justo, Porque, Não era para passar por isso, Afinal de contas, Um adulto, É para cuidar, É para acolher, É para amar, É para respeitar, E não para, Ferir o coração, De uma criança, Mas eu passei por isso, A mente trabalhando, Eu não sei explicar o motivo, Porque, Como entender, A ação infeliz, De um adulto, Bom, Pode ser que esse adulto, Fosse, Ou tivesse, Algum tipo de desequilíbrio, Ou naquele momento, Ele foi impulsivo, E agiu assim, Deve ter uma lógica, Que eu não alcanço, E eu aprendi, Na minha religião, A minha fé me diz, Que tudo tem um sentido, Que nada é por acaso, Então, Mesmo não tendo, Uma resposta exata, Isso não quer dizer, Que tenha sido por acaso, Então, Eu vou aceitar, E isso traz, Paz para o meu coração, E agora, Vou seguir a minha vida, Isso não é ruminação, Quando isso ocorre, Estamos diante, De um processo de fé, Que é muito pessoal, Estamos diante, Do domínio, Da crença pessoal, E o sentimento, Da fé, Para sermos mais exatos, Estamos diante, De um processo, Reflexivo, Que pode ser, Muito importante, Amigo ouvinte, A questão, É o resultado disso, Se traz, Vamos repetir, Conforto, Acolhimento, Não é concordar, Com o que aconteceu, É aceitar, E seguir, Se for o caso, Até perdoar, Ou qualquer outro processo, Da pessoa, Não estou ditando aqui, As regras, E o passo a passo, Da pessoa, Cada um tem o seu caminho, Estamos dando um exemplo, Um raciocínio aqui, Então, Se o resultado disso, For bom, Então, Não é ruminação, Agora, Vamos para um outro caminho, Mesmo com a fé, Mesmo com a crença religiosa, Segundo a qual, Nada é por acaso, Porque tudo tem uma causa, E também tudo tem um sentido, Mas, Não era para ser assim, Porque pensando bem, Aí a mente começa, Se, Apesar, Da minha crença pessoal, Do meu sentimento de fé, O resultado for, A inquietação, A revolta, A negação, A recusa disso, E qualquer outro processo, Compreensível, Não estamos julgando moralmente, Mas se o resultado for esse, Então é ruminação, Porque vai e vem, Eu avanço na vida, E paro, De repente, E rumino, E aquilo pode me acompanhar, Às vezes, Uma vida inteira, Exigindo, Não raras vezes, Um processo psicológico, De terapia, Portanto, Uma psicoterapia, Um aconselhamento, Algum tipo de ajuda, Que eu posso buscar, Para curar, Essas feridas do passado, Então há uma diferença, Mas, No fundo, Fica, Essa ideia, Que o autor, Por um outro caminho, Coloca no seu livro, Por que que o passado, Deve fazer sentido, Se nós acreditarmos, Que nem tudo faz sentido, E aí já saímos, Do domínio da crença religiosa, Estamos no plano, Puramente psicológico, Dos fatos da vida, Se eu me, Liberar, Dessa exigência, Pessoal, De que tudo, Tem que ter um sentido, Eu vou ruminar, Muito menos, E aí eu volto ao texto, Porque considero, Importante, Essa fala dele, Aqueles que ruminam, Parecem pressupor, Que precisam encontrar, Um sentido, Para as coisas, Que lhes aconteceram, Acham, Que isso lhes dará, Um encerramento, É interessante isso, Mas quando a mente, Não encontra um sentido, Para o que aconteceu, Não tem encerramento, Tem um circuito fechado, Aí ele prossegue, Mas existe outra maneira, De obter um encerramento, Você pode dizer a si mesmo, O que aconteceu, Não faz sentido, E foi infeliz, Mas eu preciso, Seguir em frente, Com a minha vida, E deixar isso, No passado, É fazer o encerramento, Fechando o capítulo, Do passado, E seguir para o próximo, Estágio de sua vida, Viver a vida agora, Encerra o passado, Lembra da Rosa, Amigo ouvinte, Viver a vida agora, Encerra o passado, Na verdade, Quanto mais, Nós vivemos, A nossa vida agora, E nos concentramos, Em atingir, Nossos objetivos, Menos relevante, Será o passado, Porque, Como ele lembra, Você nunca vê, Uma pessoa, Dizendo mais ou menos, Assim, Eu tenho uma vida, Tão maravilhosa, Aqui e agora, Estou tão feliz, Com a minha vida, Meu trabalho, Está indo muito bem, Mas eu preciso entender, Por que, Que uma certa coisa, Aconteceu comigo, Chego há 15 anos, Ninguém faz isso, Então, Se você está vivendo, Uma vida gratificante, Agora, Diz ele, Entender o passado, Não é tão relevante, Não há aqui, Nenhuma forma, Nenhuma tentativa, De desprezar, As experiências, Da nossa vida, As experiências, Pretéritas, É nos libertarmos, Das algemas, Que a nossa mente, Cria, Isso é compreensível, Nós já, Conseguimos, Juntos aqui, Mapear isto, Mas não é bom, Não é estratégico, Nós podemos seguir, Outros caminhos, Então, Fica aqui, Essa reflexão, Amigo ouvinte, Como mais um recurso, Para lidarmos, Com o processo, De ruminação, No campo da nossa mente, Aqui nos despedimos, Desejando a você, Muita paz, E, Agradecemos sempre, A sua atenção, Até breve, A Rádio, Rio de Janeiro, Apresentou o programa, Café Literário, Produção e apresentação, Henrique Fernandes, Música, Música, Música,